Fala aí galera, eu sou o Moicano e esse é o Skyrim Mods, começando aqui com o mod Flying Mods, esse mod que vai fazer contra o seu personagem e até os seus followers, principalmente se você usa Ultimate Followers, dá pra jogar com um bocado aí e seguidores também vão voar junto com vocês, o poder funciona com uma habilidade de personagem, caso você aperta Z e pra não ficar muito fácil ele gasta estamina, aí se a estamina acabar aí você cai, então tem que prestar bastante atenção, o mod é muito foda mesmo, às vezes pode dar algum bugzinho no cenário, principalmente pra quem joga com grafos mais baixos que às vezes pode não carregar, mas no geral o mod funciona muito bem e aí você consegue alcançar locais que antes eram impossíveis ou que tinha muita dificuldade de usar a volta pra montanha, agora você simplesmente voa e o mod é fantástico, a única coisa é que ele precisa do Forest New Idlies pra funcionar, eu fiz um vídeo tutorial e o link vai estar aí na descrição do vídeo, então quem tiver dificuldade pra instalar o Forest New Idlies é só ir lá, porque sem ele esse mod não funciona. Segundo mod de hoje, Tekka Children's, esse mod que modifica a face das crianças aqui do jogo, tanto as meninas quanto os meninos, é com o objetivo de deixar elas bem mais reais e realmente ficou muito mais bacana, lá na página do mod vocês conferem várias imagens de todas as criancinhas aí do jogo, ficou bem mais, bem detalhado, é um mod bem trabalhado e que traz aí algumas opções bacanas pra melhorar graficamente. Terceiro último mod de hoje foi até pedido aí né, não esqueci por quem pediram pra postar um mod na armadura da Assassin's Creed, tinha até uma, algumas bem fodas mesmo do Ezio mas elas foram aí retiradas anexas provavelmente por conta de direitos autorais e a única atualmente existente é essa aqui que modifica a textura da armadura dos Night Anglers, na verdade ela não modifica, ela adiciona uma armadura que é no mesmo estilo do Night Anglers, porém você encontra ela lá em Riverwood, perto de uma mochilinha lá, como vocês veem aí no vídeo, é que ela possui duas versões, vermelha e azul, é do masculina quanto feminina e ela ficou muito bonita né, não é exatamente armadura do Assassin's Creed, mas ficou aí com visual, com símbolo bem bacana, a capa tudo muito foda mesmo, ficou muito bonita aí e dá pra pelo menos substituir aí, né, uma versão mais parecida, beleza galera, esse foi o Scamio Mods de hoje, espero que vocês tenham curtido, lembrando aí que quem quiser dar uma sugestão de mod pode fazer isso nas nossas redes sociais né, principalmente lá hoje no Alvanista que é onde eu tô mais ativo, quem quiser sugerir todos os links aí das redes sociais estão na descrição do vídeo, eu vou ficando por aqui, até a próxima, tudo de bom.